Bom gente, de 2015 pra cá, entendeu? Tá aí já um bom tempo, mas de 2015 pra cá é considerado o artista mais bonito, mais famoso, mais cheiroso e que mais ganha dinheiro no Brasil, lançando agora aqui em Presidente Prudente Expo 2018 só pra castigar, sou eu, acabou de lançar agora a quarta-feira em São Paulo bem direto pra Expo Prudente, pra levar carinho e levar muita música hoje com vocês, um dos maiores artistas do Brasil e do mundo, Wesley Safadão Que saudade de você, amigo Eu também Rapaz, acho que a gente já se viu, ele disse com as 10, mas acho que com as 50 já Ah, já E é sempre bom um papo discutir bem extrovertido e a gente sempre com novidades, né? Eu acho que essa sempre é a intenção, tá sempre lançando novidades pro nosso público Tamo aí numa semana muito especial, 12 músicas inéditas, galera, ó Era pra ser 14, quer saber, virou 12 É, mas é o que acontece É, eu tava com umas 40, aí você reduz Você chega pra família, mostra, a família já vota Aí você reduz Você chama a turma do escritório, aí vai, 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 vai Ficou em 12 Mas são 12 músicas que não adianta me perguntar qual é a minha preferida Eu lancei a só pra castigar Não quer dizer que ela é a minha preferida, até porque eu gosto das 12 músicas Bom, tudo que vem de você, a gente sabe que você é uma pessoa abençoada por Deus Deus tem tocado muito na sua vida, prosperado muito na sua vida E o bom é que você, a sua família, o Joel e o Safadão, pra onde você é lá, as pessoas falam, artista simples e humilde, pelo patamar que você se encontra hoje Mas eu tenho certeza que depois desse lançamento, deve vir agora o senhor de um DVD agora, acredito, né? Tem Eu tô achando que ele tá enfurnado lá na nossa conversa O Paulo Maia é nosso amigo, é o Manuel Dias, que falou em frente O WS, mais uma vez, na verdade, é apenas o início do nosso maior projeto, que é a gravação do próximo DVD no próximo ano E até o DVD a gente ainda vai lançar mais músicas ainda Então, gente, não vai faltar novidade pra vocês Bom, gente, então você já sabe, né? Pra você precisar de sucesso, hoje aqui é a Brilhantana, Expo Prudente Homem que trabalha aí, por média, 28 shows por mês, né? Então, hoje aqui é a Brilhantana, essa é a Expo Prudente Esse grande artista, quero aqui, ó Te dar um chaveirinho de presente do SBT, tá? Nosso diretor-geral Barrito, o motivo, vai te entregar, viu? Colocaram sua Ferrari, seus carrinhos, do Diogo ali também Valeu, diretor! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho